Fala galera, meu nome é Lucas e esse é o primeiro vídeo do meu canal, que é o nosso canal. Aqui eu quero abordar sobre um pouco de tudo, trazer temas interessantes e relevantes e também, claro, o que vocês quiserem e pedirem na medida do possível. Bom, se vocês gostarem do conteúdo, curtam, se inscrevam e compartilhem para não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau.